Fala galerinha sejam bem-vindos a mais um vídeo com o amigo Vitor Boulos e o tema de hoje é a Arlequina, vou começar colocando aqui então o prédio aqui, vou colocar o nome da criança que está fazendo aniversário hoje que é a Emanuele, vou colocar aqui a Arlequina que é a principal do nosso tema, vou colocar aqui uma bombinha aqui que ela é bem esculheta e vou começar colocando outra estupeira aqui também, vou colocar esse lado aqui, vou colocar a idade da criança aqui no meio do bolo que está fazendo 5 anos hoje que é a Emanuele, está fazendo 5 aninhos, parabéns para você Emanuele, estou colocando aqui então o pouque das minhas frases da Arlequina, vou colocar umas estrelinhas aqui na frente também e dar acabamento final ao nosso bolo, galerinha, muito obrigado por assistir o nosso vídeo, esse é mais um vídeo com o amigo Vitor Boulos e o tema de hoje é a Arlequina, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo galera, um abração aí e até o próximo vídeo, tchau tchau galera!